A polícia continua procurando um homem suspeito de ter cometido um crime de homicídio no bairro Almas, em Goiães. Um homem de 31 anos, ele foi morto a tiros na noite desse domingo. Roberto Tomás está chegando com informações pra gente aqui. Boa tarde pra você, Tomás, por favor. Oi, Nico, boa tarde pra você e boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa segunda-feira. Nico Amédes, esse caso aconteceu ontem à noite na cidade de Goiães, enquanto o homem de 31 anos estava conversando com um casal de amigos na porta da casa dele. Eles ouviram um forte estampido e, de repente, esse homem caiu ao solo e foi atingido por um disparo de grosso calibre na região do abdômen e também no braço. Segundo informações, a polícia foi chamada e, já chegando no local, encontrou a vítima caída, esse homem, portanto, de 31 anos, com esse ferimento no braço e também no abdômen e estava com um sangramento muito forte. Segundo informações, ele ainda tinha sinais vitais e a polícia o levou para o hospital Imaculada Conceição, lá mesmo, em Goiães, para que ele passasse por um procedimento médico. Segundo informações, ao dar entrada no hospital, a vítima veio a óbito. A polícia começou de imediato o rastreamento em toda a região do bairro Almas e também em Goiães para tentar localizar esse possível autor desse disparo de arma de fogo, mas ainda ninguém foi preso, Nicomédias. É, mas será preso, né, Tomás? Sempre a investigação é bem rápida e chega nos prováveis ou provável assassino, né? Execução, execução, um tiro de grosso calibre, qual a chance que a pessoa tem de se livrar, mesmo tendo sido atendida prontamente, né? Obrigado, Tomás!